Existem vários bons tradutores. O problema é conseguir a formação de jovens, porque esses tradutores já estão... Bom, é tempo de passar o jogo, a bola, para os jovens, e isso está se construindo. Mas não tem um buraco de generacional para fazer que, se os velhos acabam de traduzir, não vai ter mais traduções do Brasil. Não, está se construindo um corpo de tradutores jovens. Mas digamos que um livro brasileiro vende entre 1.200 e pode chegar, sempre há grandes tiradas, mas na mídia é 8, 10 mil. Nos quais antigos é Machado de Assis, porque a gente fez todos os grandes romances e coleção de contos. Depois eu fiz os contos de Aprendiz, de Carlos Romão, que era para uma paixão pessoal. Eu fiz os contos de Aprendiz, fiz as primeiras histórias do Guimarães Rosa, e depois publiquei o Trã Dourado, publiquei Eclidas da Cunha, Os Sertões. Isso foi uma aventura de tradução, porque foi feita a tradução por Jorge Colli, que era professor em São Paulo, na Universidade de São Paulo, que trabalhou com um professor francês. E fizeram uma tradução extraordinária. E a gente vendeu muito bem os sertões. De formato grande, a gente vendeu uns 3.500 e fiz um formato de bolso, que vendi 4.000. São cifras boas, não extraordinárias, mas a gente não vendeu o Paulo Coelho. Também, ultimamente, os mais recentes são o Bernardo Carvalho, que tem um verdadeiro público na França. E o Luiz Confato, que também tem um público mais restrito, mas o projeto literário dele é mais difícil de entender para os leitores. Ele vem de uma média de 2005. E agora, os nossos projetos são o Bário Sabino, com O Dia que Bateu Meu Pai, e a Adriana Lisboa, com o Sinfoniã em Branco, e Cristóvão Teza, o Filho Eterno.